Fala galera da Paraíba, galera de Mulugu, alô meu parceiro Del Ferreira, aqui quem fala é o cantor Judea Marques E os meus sucessos também tocam com o meu parceiro Del Ferreira, tamo junto garoto! Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Vem com o Gilberto Marques E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né Prazer Prazer sou seu príncipe Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu Dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Sucesso de Zainara Vem com Gilberto Marques Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor Vai, sai Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez Não, isso não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor São só migaias de amor